Instalação de tomada uso específico para aparelhos de 220 em rede bifásica de 110 ao amigo Stefan Steff Aqui no DF a tensão de fornecimento de energia elétrica é de 220 Então todos os vídeos que eu tenho postado até aqui são em cima desse modelo de fornecimento As vezes alguns colegas me perguntavam sobre como instalar uma tomada específica de 220 em uma região cujo fornecimento é de 110 volts Infelizmente como eu não tinha uma resposta adequada, essa pergunta acabava ficando meio que no vácuo Então colhendo informações aqui e ali resolvi fazer esse vídeo em especial amigo Stefan Que precisa dessa tomada específica para colocar na sua garagem para o uso de equipamento que exige essa tensão Desde já, conto com a ajuda dos colegas que tenham conhecimento sobre o assunto Para poder deixar aí nos comentários informações que possam ajudar a esclarecer dúvidas Vamos estar instalando uma tomada de 220 em regiões onde a tensão fornecida é de 110 Então para poder fazer essa instalação é necessário que o sistema elétrico da casa seja bifásico Então a gente vai ter aqui um fase, outro fase, porque é bifásico Vamos ter aqui um neutro e vamos ter aqui um terra A gente vai ter aqui um disjuntor bipolar Que vai estar sendo alimentado por esses dois fases Esse primeiro aqui de 110 ou 127 e esse também de 110 ou 127 Então a gente vai estar entrando aqui no nosso disjuntor geral bipolar E vai estar saindo aqui onde vai estar sendo ligado vários outros disjuntores Vai ter uma ramificação aqui do disjuntor de iluminação De repente um disjuntor aqui para o chuveiro Outro disjuntor para a tomada Fazendo aquele balanceamento de carga aí para não sobrecarregar nenhum e nem outro Está aqui A gente vai precisar então fazer, criar a nossa tomada de 220 Às vezes tem um aparelho aí, você compra um aparelho 220 e precisa dessa tomada para esse aparelho funcionar perfeitamente A gente vai estar colocando essa tomada aqui específica E vai estar colocando aqui um disjuntor também bipolar Então, Stefan, não vai ser necessário colocar dois separadamente A gente coloca aqui um bipolar e vai resolver o problema perfeitamente Então vai estar fazendo ligação nesse primeiro fase aqui, 110 E vamos estar pegando também do outro ali, 110 Na saída, uma das fases vai para esse borne aqui da nossa tomada E a segunda saída do disjuntor vai para o nosso outro borne Agora aqui a gente vai fazer a conexão do terceiro pin da tomada Usando esse fio terra aqui Então se tiver já o barramento de terra, já pode estar usando ele Estou fazendo aqui uma simbologia mais simples Para poder facilitar e não deixar o vídeo muito prolongado Então aqui esse terra vai ser conectado naquele borne central da nossa tomada de 220 E está concluída então essa tomada de uso específico Música Música